Que governar é cuidar das pessoas e que garantir que cada brasileiro e brasileira consiga fazer as três refeições, o dia é minha obsessão. Agora também a minha obsessão é gerar emprego. Nós temos que ter em mente. Nós temos que ter em mente que nós temos que gerar emprego. Ontem, companheiro Hélio, para você lembrar, ontem o Carrefour cometeu mais um crime de racismo. Mais um crime. Um fiscal do Carrefour acompanhou uma moça negra que ia fazer compra achando que ela ia roubar. Ela teve que ficar só de calcinha e sutiã para provar que ela não ia roubar. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo que a transgência tem que impor ao Brasil.